Olá, começa agora pela TV Tribuna SBT para todo o estado do Espírito Santo, o programa Imóveis em Foco. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela companhia. Aqui você tem informações sobre o mercado imobiliário, promoções, oportunidades de negócio e ainda fica por dentro das novidades e tendências em arquitetura e decoração. Olha só o que você confere no programa de hoje. Terreno de marinha. Você vai saber como surgiram as taxas de cobrança e entender por que até hoje o assunto ainda é bastante controverso. Obedecendo o texto da Constituição, Vitória não está dentro do rol de bens da União. Portanto, não há incidência em terreno de marinha. E o advogado ainda faz um alerta caso você receba na sua casa qualquer tipo de cobrança sem saber o motivo. Questione. Não pague antes de saber a quem e por quê. Muitas vezes o próprio pagamento é a aceitação de uma imposição. No quadro classificados temos excelentes ofertas de imóveis. Mundo Imobiliário, a armadilha do Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC e dos juros. Vamos te dar algumas dicas para quem pretende comprar um imóvel na planta. E ainda, a família cresceu e os pais procuram um lugar para as crianças poderem brincar à vontade no condomínio, mas, claro, com muita segurança. Imóveis em Foco também te dá dicas para os pais ficarem de olho quando o assunto é criança no condomínio. E em um bate-papo com a arquiteta e empresária Cecília Zon, vamos conhecer algumas novidades de serviços especializados no bem-estar dos pequenos. Nos finais de semana ou em datas específicas, também se promove eventos, pequenos eventos, se estimula a utilização desses espaços. Então o convite está feito nos Faça a Companhia, está no ar, Imóveis em Foco. Você mora num imóvel há, não sei, 30, 40 anos e, de repente, chega uma cobrança na sua casa. Como é que você recebe essa cobrança? Simplesmente vai e paga, mesmo sem saber o que lhe é direito ou não? Pois é, algumas coisas têm acontecido, principalmente na Ilha de Vitória, quando se diz respeito a terreno de marinha. Mas o que seria esse terreno de marinha? Como se dá essa situação de um imóvel estar inserido nessa faixa de terreno de marinha? Para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, Nós convidamos nosso amigo aqui, advogado, Gilmar Pereira Custódio, que está sempre aqui com a gente, esclarecendo essas dúvidas de direito. Tudo bom, Gilmar? Como é que vai? Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Gilmar, primeiro lugar, terreno de marinha. É uma coisa que muito tem se ouvido falar, algumas pessoas não fazem ideia do que se trata, mas pode simplesmente chegar uma cobrança em casa e eu pagar sem saber o que diz respeito. Como eu posso saber o que é esse terreno de marinha e se meu imóvel realmente se inclui nessa faixa? É um instituto muito antigo, que nasceu lá na época do Império, em 1822. E a partir dali, eles consideram, tentando fazer uma proteção da nossa costa brasileira, instituíram uma faixa de terra onde seria utilizada exatamente para a proteção do Estado. Em 1831, considerando essa pré-amar de 1831, eles identificaram essa faixa. E daí nasceram os terrenos de marinha, que logo após, em 1946, através do Decreto 9760, foram instituídos oficialmente os terrenos de marinha. E nós temos lá, no artigo 2º e 3º desse próprio decreto, onde estabelece o que são terrenos de marinha e o que são terrenos acrescidos de marinha, que também existe uma diferença. E esse próprio decreto também, no artigo 9º, estabeleceu a competência ao Serviço de Patrimônio da União como órgão que seria responsável pela demarcação, pelas cobranças, pelo cadastramento. E esse órgão, hoje, inclusive, denominado Serviço de Patrimônio, passou a ser Secretaria de Patrimônio da União. Pois é, Gilmar, só que, apesar de tudo isso ser instituído aí, há muitos anos, há mais de 180 anos atrás, ainda hoje existem várias dúvidas a respeito disso, principalmente por causa da Constituição, que vem depois de toda essa demarcação. É importante conhecer o contexto histórico, porque, você vai ver, essa anomalia jurídica, ela nasceu em 1822. E o decreto é de 1946, antes da Constituição, que foi em 88. Então, a nossa Constituição, no seu artigo 20, traz lá, elencado, o rol de bens que pertence à União. Dentre esse rol de bens, estão as ilhas. E a importante modificação que aconteceu na Constituição foi em 2005, através da emenda número 46. Esta emenda excluiu as ilhas que são sede de município. Então, tendo excluído essas ilhas, nós temos hoje Vitória, e o Espírito Santo, nós temos Florianópolis, e nós temos São Luís do Maranhão. São três ilhas que foram excluídas do patrimônio, do rol de bens da União. Então, portanto, via de regra, obedecendo o texto da Constituição, Vitória não está dentro do rol de bens da União. Portanto, não há incidência de terreno de marinha. Mas ainda hoje, continua sendo cobrada a tal taxa do terreno de marinha. É porque, infelizmente, a Secretaria de Patrimônio da União é um órgão político. O que ele faz? Ele desconsidera o texto da Constituição e considera o decreto 960, de 1946. Nós temos aí um conflito de normas, uma norma infraconstitucional com uma norma constitucional. Uma norma infraconstitucional não pode sobrepor, não pode prevalecer sobre uma norma constitucional. Pelo princípio da hierarquia das normas, nós temos a Constituição brasileira no topo da pirâmide e as demais leis, decretos, todos estão embaixo. Então, de certa forma, você hoje, a lei maior do país, a carta maior do país é a Constituição. E, para ilustrar essa emenda 46, em 2006, o Ministério Público Federal entrou com a ação civil pública pedindo a aplicação dessa emenda, excluindo Vitória do rol de bens da União. e, por consequência, que fossem cessadas as cobranças de laudema, de taxa de foro de ocupação. Primeiro, taxa de ocupação. Você paga como ocupante do terreno. Você não tem o aforamento, você não tem uma titularidade plena. Na ocupação, o ocupante tem 13% da propriedade e a União tem 87%. Então, por consequência disso, a taxa de ocupação que você paga anualmente pelo uso do terreno é maior. Quem é foreiro, a taxa de foro ela é menor, é 0,6 sobre o valor do imóvel. A taxa de ocupação é 2%. E o foreiro, a propriedade é invertida. Ele tem 87% e a União tem 13%. E laudêmio, nada tem a ver com taxa de ocupação com taxa de foro. Porque taxa de ocupação em foro é taxa pelo uso. O laudêmio é uma renda patrimonial que a União cobra pelo uso do terreno. O laudêmio, ele é devido em todas as transações feitas em imóveis localizados no terreno de marinha. Então, se você comprar um imóvel localizado em terreno de marinha, além de você pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão, você vai ter que pagar o laudêmio. É condição princípua para você fazer a escritura. Sem o pagamento, o Serviço de Patrimônio da União, a Secretaria de Patrimônio da União, ela não expede a certidão autorizativa. E os cartórios não podem lavrar a escritura sem essa certidão. Então, é toda uma sequência de atos. Gilmar, nós sabemos que existem vários telespectadores que nos assistem em busca de um imóvel, já que nós mostramos várias oportunidades. É mais um caso de se preocupar na hora de eu comprar meu imóvel, saber a respeito do terreno de marinha, como é que eu posso saber quanto a isso? A própria construtora vai me informar, o corretor, onde eu acho essas explicações? É, em se tratando de Vitória, é importantíssimo, porque nós não temos a incidência no continente, por ser continente deste instituto. Mas nós temos a questão dos acrescidos de marinha. E alguns, por exemplo, nós podemos pegar o canal de Camburi, onde de um lado de Jardim da Penha nós temos os acrescidos e dentro do bairro nós não temos. Então, mas, em linhas gerais, quando você for fazer essa compra, principalmente em Vitória, é importantíssimo que você questione essa informação. É marinha, não é marinha? O que que prova que é marinha? Diferentemente do que que pensa a Secretaria de Patrimônio da União, nós recomendamos o seguinte, se atentem à matrícula do imóvel. O registro, ele faz, ele tem a presunção de um júri estanto. Ele opera efeito contra terceiros. Então, se no registro do seu imóvel não consta nenhuma menção de marinha, já é um bom indício. Obviamente que aí você consulta, pode consultar pelo próprio site do SPU, que é planejamento.gov.br e se calçar de todas as informações. Se você tiver dúvida, procure um profissional, questione, porque acaba de algumas informações erradas, as pessoas por fim acabam fazendo um negócio e depois serem surpreendidas. a procura de um bom profissional que nós sempre alertamos aqui, seja corretor, seja advogado. É importante você procurar um profissional qualificado para te assessorar em tudo que você precisar fazer na vida. Na verdade, eu acho que é muito importante. Para a gente encerrar, Dilma, existe a questão de eu não ser obrigado a pagar se eu não souber qual cobrança é essa. Justamente isso. Acho que o principal caso aí, muitos telespectadores que tenham recebido algum tipo de cobrança indevida, eu não tenho essa obrigatoriedade sem saber o que eu devo. É até importante esclarecer isso, Rodrigo. Primeiro, dizer ao público que terrenos de marinha não é privilégio de rico. Nós temos hoje influência desses terrenos desse Instituto em Santo Antônio, por exemplo, um bairro de classe mais humilde, nós temos Andorinhas, nós temos bairro Bomba, nós temos diversos bairros pessoas humildes, nós temos Jona Dark, São Pedro, então, e as pessoas muitas das vezes elas são proprietárias de um imóvel, tem o caso daquelas cobranças ilegais, que elas são proprietárias há mais de 50 anos de um imóvel, nunca pagaram esse tipo de cobrança, pagam o IPTU normalmente, e aí, de uma hora para outra, recebem uma cobrança do SPU, que o SPU através de ato administrativo da qual nós não reputamos ser legal e ilegal, é um ato administrativo deles, identifica que seu imóvel está dentro da faixa da linha de 1831 e te impõe uma cobrança sem te notificar, e muitas das vezes as pessoas pegam, as pessoas de boa ainda pegam essa cobrança e vão pagar, então, a nossa recomendação é o seguinte, questione, não pague antes de saber a quem e por que, muitas vezes o próprio pagamento é a aceitação de uma imposição, então, a gente não recomenda. Tá certo, Gimar, quero muito agradecer sua presença aqui no programa Imóveis em Foco, sempre muito esclarecedora, esperamos nos encontrar mais vezes aí, mas, obrigado mesmo, tá bom? Boa lá, Rodrigo, a gente, eu agradeço, e nós estamos sempre à disposição, inclusive. Tá certo, Gimar, obrigado, viu? Nós vamos para um breve intervalo comercial, aquele jogo rápido, rapidinho mesmo, e olha só o que você confere no próximo bloco. Excelentes ofertas no quadro Casa Mix, opções de imóveis no quadro Classificados, e ainda hoje, ambientes de condomínio preparados especialmente para o sossego dos pais e a alegria da criançada. Imóveis em Foco volta já! Estamos de volta e chegou a hora de ficar por dentro de promoções. Está querendo repaginar a sua casa? Ou então está de casa nova e está faltando, por exemplo, um sofá e uma estante? Olha só que promoções imperdíveis! Você conhece a Móveis Conquista? São dois andares de loja climatizados, ambientes montados e decorados com móveis para salas de jantar, estar, varandas, dormitórios. Além de tudo que você precisa para a sua casa aqui na Móveis Conquista, você também tem promoção. E é claro que foi isso que eu vim conferir aqui no quadro Casa Mix. Gente, dá só uma olhada nesse sofá de dois lugares, retrátil e também reclinável. Todo em suéte, super confortável, de R$ 1.990,00 por R$ 1.790,00. E também tem assistante, lâmina de embuia natural com detalhes em laca preta de R$ 2.990,00 por R$ 2.790,00. O valor de avista pode ser pago em uma entrada e mais duas parcelas. Ou pela financeira, você consegue planos de até 18 vezes com uma taxa super baixa. na Móveis Conquista é assim você sonha, nós realizamos. Avenida Luciano das Neves R$ 1.780,00 em Vila Velha. O telefone é o 3329-3900. Ou então o site www.móveisconquista.com.br. Quem procura um imóvel já sabe 2, 3, 4 quartos boa localização segurança e claro prestações que caibam no bolso mas tem muita gente caindo em armadilhas isso quando o assunto é juros por isso além dos itens básicos na hora de procurar um imóvel é sempre muito importante estar atento ao que consta no contrato. Quando você vai comprar um apartamento na planta observa logo as prestações as intercaladas e o abitse porém um perigo deve ser observado a correção das parcelas é praxe no mercado imobiliário três tipos de reajustes das parcelas pelo INCC ou pelo INCC mais 1% não pode mas muitas construtoras cobram ou no terceiro caso INCC até as chaves depois 1% mais IGPM a princípio não parece muito mas o reajuste pode inviabilizar completamente seu orçamento a variação do INCC no último mês ficou em 0,81% o acumulado nos últimos 12 meses foi de 11,89% está muito acima da inflação uma prestação que em dezembro era de mil reais agora já é mil cento e dezoito e noventa centavos outro cuidado é em relação ao reajuste de 1% é muito menos do que os empréstimos pessoais porém compra de casa própria possui aspecto diferenciado pois trata-se de bem de alto valor este é o típico caso de é muito para quem paga e pouco para quem recebe hoje eu e Juarez da IC Construtora viemos até a Praia da Costa olha você que procura um apartamento de dois quartos vamos te mostrar uma excelente opção que é o Castelo de Évora tudo bom Juarez? tudo Rodrigo é verdade o Castelo de Évora é o maior dois quartos em construção na Praia da Costa sendo suíte sala ampla varandão lazer na cobertura piscina sal churrasqueira o prédio totalmente revestido externamente rebaixamento em gesso piso porcelanato polido um excelente acabamento sem falar na localização também né Juarez a gente está aqui na rua São Paulo próximo ao shopping próximo à praia próximo a tudo né é isso mesmo estamos a duas quadras da praia excelente localização como você falou nós estamos entregando com seis meses de antecedência ou seja em agosto deste ano estaremos entregando o Castelo de Évora quem tiver interesse entre em contato pelos telefones 3349-9214 ou visite os nossos estandes na avenida Antônio Gil Veloso e na desembargador Augusto Botelho nós vamos para um breve intervalo comercial no próximo bloco tem mais opções de imóveis para você e você vai ver ainda os cuidados com as crianças em condomínios e as novidades que deixam pais mais tranquilos e a criançada bem mais à vontade o nosso intervalo é rapidinho já sabe né é só o tempo daquele café e a gente já volta estamos de volta com o programa imóveis em foco e chegou a hora de conferirmos mais ofertas de imóveis para você é o quadro classificados tudo para o mercado é mais uma opção que os vendedores de imóveis e compradores de imóveis irão ter a mais aqui na capital com uma equipe de profissionais capacitados para te auxiliar durante a negociação do seu imóvel a Francisco Rocha Imóveis em Vitória oferece aos clientes da capital uma excelente estrutura e oportunidades de negócio e a da nova loja da Francisco Rocha Imóveis aqui na Enseada do Suac nós trazemos uma ótima oportunidade para você que busca um apartamento de três quartos com suíte em Bento Ferreira Vitória olha uma ótima localização e o empreendimento de alto padrão com um bom gosto que só Francisco Rocha tem a te oferecer por isso o senhor Francisco está aqui comigo para te falar dessa oferta imperdível senhor Francisco qual é a promoção dessa semana? é o Braindex eu tenho certeza que com mais de 30 anos atuando no mercado imobiliário da grande Vitória eu não conheço nada igual o residencial Braindex cada torre terá seu lazer na cobertura e a localização que é uma ali em Bento Ferreira na Avenida do caso Moreira Lima aquilo não é a rua é uma avenida são mão em contramão um local maravilhoso totalmente ruas amplas tranquilas para se residir bem eu diria que quem quer morar bem com qualidade ainda resta um endereço nobre é o Braindex bom, então venha pra cá não perca essa oferta a nova loja da Francisco Rocha Imóveis aqui na Enseada do Soar na Avenida Américo Boaz 501 no edifício Vitória Office Tower e aproveite também e acesse o site www.franciscorochimóveis.com.br hoje em dia qualquer condomínio seja de casas ou apartamento dispõe de equipamentos de lazer os playgrounds que proporcionam além do entretenimento o desenvolvimento psicossocial e físico dos frequentadores principalmente das crianças é claro mas é importante que os pais fiquem em alerta para alguns locais dentro do condomínio que não combinam nem um pouco com os pequenos o primeiro vilão dentro do condomínio pode ser o elevador a manutenção deve ser mensal a maior parte dos acidentes com elevadores ocorre durante a manutenção principalmente pela falta de duas providências principais colocação de placas de advertência no térreo e desligamento da chave geral para o elevador não andar enquanto sofre reparos e o desnível entre o andar e o piso do elevador não deve ser maior que 5 centímetros e claro pais evitar que crianças menores de 10 anos andem sozinhas no elevador e se a piscina chama a atenção mesmo que a piscina seja rasa apropriada para crianças não é indicado deixá-las sozinhas no local lembre-se de que os funcionários do condomínio não podem ficar tomando conta das crianças na piscina por isso oriente a todos os funcionários para ligarem imediatamente para os pais das crianças que forem encontradas desacompanhadas de adultos no local mas nem sempre os cuidados dependem só dos pais mas também de quem entrega o empreendimento e construtoras estão pensando e muito nisso para conversar um pouco com a gente mostrar uma novidade que tem chegado agora em Vitória que além do espaço físico também vem o serviço prestado para os pequenininhos e também para outros itens da área de lazer nós convidamos Cecília Zon que é empresária e arquiteta e olha só para começar vou mostrar para vocês nós já estamos num cinema preparado para os pequenos tudo bom Cecília? tudo ótimo obrigado pela oportunidade essa área de lazer que foi projetada a nossa intenção era realmente de trazer um conceito de resort e especialmente aqui na parte do cine que desintegrado a brinquedoteca nós privilegiamos essa faixa etária de crianças pequenas onde todo o espaço é pensado para eles nós temos aí toda a parte de banheiros adaptados a altura bancadas espaço de lazer espaço para brincar evitamos criar quinas trouxemos um piso emborrachado para a área externa piso esse que também dá segurança ao uso dessas áreas externas além de todo o tom lúdico que existe aqui no ambiente é importante cada ponto ser pensado para a criança e isso vem dentro de um conceito mesmo na hora de pensar nesse item de lazer voltado para esse público exatamente até a localização escolha do local dentro do projeto do Masterplan onde vai ficar a brinquedoteca onde vai ficar a área externa o playground externo tudo isso é definido levando em consideração uma série de coisas então o espaço da brinquedoteca ele está um pouco distante da parte do parque das águas da piscina para trazer um pouco mais de segurança para o pequeno a integração de todos os ambientes porque a criança ao mesmo tempo que está no cinema brincando comendo pipoca e com a pipoqueira ele sai e vai para a brinquedoteca brincar um pouquinho com o brinquedo depois ele volta para ver o filme então a gente entende essa dinâmica e procura fazer os espaços bastante integrados a área externa também é uma continuidade então sai da brinquedoteca já entra no playground externo com esse piso emborrachado e com brinquedos externos que são brincadeiras diferentes criando toda uma dinâmica na utilização desse espaço como é que funciona esse serviço aqui dentro para os pequenos como é que é feito o agendamento por exemplo é um modelo de operação na verdade de hotelaria condominal é visto uma forma de operar condomínio diferente da tradicional então existe todo o cuidado não só nos agendamentos na verificação da área na manutenção dessa área na limpeza enfim é uma administração mais profissional e além disso nos finais de semana ou em datas específicas também se promove eventos pequenos eventos se estimula a utilização desses espaços então está sendo uma experiência nova muito interessante o feedback dos clientes tem sido excelente e acho que é um grande diferencial aqui tá certo Cecília quero muito agradecer sua presença aqui no Imóveis em Foco mostrando esse projeto tão arrojado e pensado realmente com todo carinho para os pequenos e atenção pais vale a pena sempre dar uma averiguada você que está procurando um apartamento a gente costuma dizer que não basta só pensar nos itens da área de lazer mas ver realmente como que isso se realiza Cecília obrigado eu que agradeço pela oportunidade e poder mostrar o conceito e o programa Imóveis em Foco de hoje fica por aqui claro sempre agradecendo a sua companhia aqui na TV Tribuna e te convidando para participar do nosso programa mande seu e-mail para imóveisemfoco arroba redetribuna.com.br você também pode rever o nosso programa comentar as matérias no nosso site www.redetribuna.com.br e também nos seguir no Twitter pelo arroba rdgfernandes muito obrigado pela sua companhia e nós estamos aqui na TV Tribuna toda segunda-feira 11 horas da manhã às terças logo após o Tribuna Esporte e aos sábados 9 horas da manhã três vezes na semana estamos juntos e é claro que eu te espero tenha uma excelente semana e a gente se encontra no próximo programa até lá Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri